Olá pessoal, queremos apresentar os nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é o Objetivo Ambiente Sob Medida. Fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração. E a Karen está nos representando aí o Objetivo Ambiente Sob Medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista Imóveis. Eles trabalham com locação e venda de imóveis. Então, casas, apartamentos, pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. A Karen investimentos, toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável, é só chamar o Gabriel, que ele vai marcar uma reunião e atender vocês, tá bom? A Don Juan, moda feminina e masculina, roupas de ótima qualidade, inclusive está me vestindo hoje. Nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade. Toda a parte de serviço financeiro e contabilidade é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para a tua empresa, né? Isso aí. A Movie Art Cinema, para ir ver aquele filminho, chama a galera e vai para a Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema e é ótimo. Uma pipoquinha. A Dio Telecom, internet e telefonia. Toda a nossa internet aqui é da Dio, né? Então, toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade e é da Dio. Sebilar, né? Toda essa questão de segurança, alarmes, né? São credenciados em teu braço. Então, Sebilar para a segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petrus Coffee. Aquele cafezinho, uma torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Centomilha, né? Agência de marketing, né? Fez toda a produção aqui do podcast, né? Toda a parte de marketing digital, né? É com a Centomilha. A minha Rádio é Massa. Nossa, a Rádio do Ratinho, né? É, chamo o Marcos para fazer tua propaganda na Rádio Massa. Então, eu estou aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cindy Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram. Vai ter o nosso evento também, né? Junto com eles. No final da temporada, estamos preparando um grande evento, né, Juliana? Isso aí. Agora, fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? Boa noite, pessoal. Mais um episódio do Centro Podcast. Hoje, nós estamos com a SIC Nova Prata, né? Eu queria que vocês se apresentassem. Primeiramente, o presidente. Bom dia. Sim, sou o João Paulo Portas. Todo mundo me conhece aqui. Estou como presidente há dois anos. Vai fazer dois anos. Estamos na luta aí, né? Estou cá à frente, já que teve muitos presidentes já. Há 25, eu acho, né, Ana Maria? 25 presidentes. 21. 21. 21. 21 é o João Paulo. Então, tem muita história aí para nós contar aí da SIC. Isso aí. E Ana? Então, eu sou Ana Maria Rigo, né? Estou na SIC como colaboradora há 13 anos e como executiva já desde 2020, né? Então, também faço parte dessa história de 85 anos aí da SIC, né? Colaborando com a entidade. Caramba, 85 anos de história. 85 anos de história. É muita coisa, hein? Olha, para quem não conhece ou não sabe o que é a SIC, queria que vocês dessem uma introdução. O que seria a SIC, né? Porque todo mundo fala a SIC, a SIC, tem um evento na SIC. E, às vezes, as pessoas não sabem nem o que significa o que é a SIC. A sigla, no caso, não é a SIC, né? A SIC é a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços. Até Ana Maria trouxe aqui, mas, pelo menos, vou ler o que é aqui. Ela é para representar e fortalecer a classe empresarial. Tem a missão de congregar a classe empresarial e promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural de Nova Prata. E ser referência na classe empresarial para Nova Prata. Pois é, eu vi que tem a questão da indústria também. No início, lá, era a questão da indústria, que era o foco, como é que... A SIC, ela tem um diferencial, né? Porque ela é Câmara Cultural da Indústria Comércio e Serviços. Então, assim, dentro do Estatuto da SIC, se a gente pega todo o histórico, né? Então, ela tem toda a base cultural, educacional e social. Então, se a gente olha ali desde o início das lutas e conquistas da SIC, ela foi a primeira entidade que teve uma reivindicação em parceria com o Poder Público. Então, é a partidário, né? Não tem partido, mas está sempre caminhando com o Poder Público. Então, a gente tem esse laço estreito, né? Com o Poder Público, a Prefeitura, o Legislativo, né? Então, sempre em busca de melhorias. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o histórico, né? No início, a primeira demanda foi a comunicação, né? A telefonia, aí depois veio os correios, os telégrafos, né? Transporte, a busca de estradas, de ferro, ponte, asfalto. Ou seja, sempre em busca do desenvolvimento. De Nova Prata, antes era regional também, né, João Paulo? Hoje o foco é mais Nova Prata, porque existem outras ACIs ou SICs, né? Na região. Mas, no início, abrangia também a região. Não só o município de Nova Prata, mas a região. Tu vê, já tinha gente visionária, né? Naquela época, 84 anos atrás, já tinha gente pensando no futuro, no crescimento, né? Na região, cidade e região. E para ver que empresários, né? Na nossa região, já pensavam em fomentar ali desde o início, né? Então, não é à toa que hoje Nova Prata é um polo aí, né? De negócios, né? De empresas, né? Então, a SIC surgiu, vamos dizer assim, na necessidade de pessoas que, vamos dizer assim, empreendedores, né? Na época, de fomentar o negócio local, né? Basicamente foi isso. E também a questão de trazer essa parte da cultura. Porque, às vezes, as pessoas acham, por exemplo, a Câmara de Comércio, né? A indústria, né? Tipo, a Câmara Cultural. Da indústria, comércio e serviços. Então, tem toda essa base também cultural. Por isso que a gente tem alguns projetos em andamento. Por exemplo, a gente tem o projeto Ciência, Arte e Cultura. É um projeto destinado a crianças e adolescentes. E a gente já está na sétima edição. Então, esse ano, a gente firmou um convênio em parceria com a Secretaria de Assistência Social para um projeto chamado Conexão Jovem. Então, a gente vai ter agora as inscrições, já iniciaram esse ano. Mas, todo o desenvolvimento, enfim, do projeto é para 2024. Temos também em andamento, né? João Paulo, um novo projeto também para os idosos, 60 a mais. Então, também em benefício da comunidade. A SIC não é só o comércio, a indústria, o comércio e o serviço, né? Porque, assim, quando a gente observa, é que ela atende também aos empresários. Por exemplo, quando a gente está desenvolvendo esse jovem, capacitando esse jovem, esse jovem um dia vai ser o colaborador daquela empresa, né? Então, dentro do Conexão Jovem, por exemplo, teve uma demanda dos próprios diretores da SIC, a questão da informática. Então, eles terão uma oficina de informática. Então, porque muitos hoje, por causa da tecnologia, das redes sociais, eles acham que estão aptos, né? Para trabalhar com a comunicação, enfim, chegam na empresa e vê que não estão qualificados. Então, a gente vai estar oferecendo através desse projeto junto com a Secretaria de Assistência. E isso é importante, né? Hoje, a informática é o básico, porque vai chegar em qualquer empresa, vai ter que mexer no Word, no Excel, tá? Saber realmente como é que funciona o sistema operacional, porque às vezes a pessoa acha que mexer em rede social é saber ali... Sabe tudo já. O pacote Office, pelo menos, né? Que hoje é o básico, hoje já não é mais... No meu tempo, diz assim, ah, isso aqui vocês vão utilizar para alguma coisa. Não, já há pouco tempo depois já era todo mundo utilizando computador. O pacote Office era o básico, né? E hoje continua já... Parecendo que a pessoa já sabe isso. Ou entrou na empresa... E muitas vezes não tem essa qualificação, né? Não tem, não tem. E aí, outra demanda que veio foi a questão do inglês, da língua inglesa, né? Também vai ser oferecido. E outras oficinas culturais. Então, quando a gente fala em oficina cultural, também. A gente está trabalhando com a questão da comunicação, do respeito, da responsabilidade. Então, a gente está desenvolvendo esses jovens que depois serão colaboradores para as nossas empresas, né? Eu me lembro que eu fui ver uma... Era uma oficina, né? Eu acho que era... Audiovisual. Audiovisual. Isso aí. E aí, eu vendo as pessoas que estavam lá... Claro, eu era o mais velho, né? Que eu fui lá, mas eu vi que os jovens que estavam ali estavam aprendendo realmente como é que funcionava o básico do audiovisual. Então, aquilo ali, às vezes, atrai aqueles jovens para uma profissão. Porque, às vezes, a pessoa nem sabe o mundo ali do audiovisual. Que, no caso, aquela ali foi específica do audiovisual. Ali era audiovisual. Até a questão da fotografia no celular, né? Porque pode virar uma profissão também, né? E aí, eles têm essa oportunidade que depois eles podem... Ali, nessa ciência, arte e cultura, a gente brinca que é uma amostra. Eles estão conhecendo várias oficinas. É itinerante, né? Conhece vários trabalhos, várias oficinas. E essa conexão jovem, eles vão ser mais aprofundado. Porque vai ter um segmento, né? Eles vão ter todo... Durante o ano, eles vão aprender mais aprofundado, né? Então, eles vão escolher qual oficina esse jovem, essa criança quer participar. Ah, que legal. Então, às vezes... Tem que preparar essa gurizada, né? Preparar essa gurizada mesmo. Que, na verdade, depois é o futuro. Nós vamos defender deles, na verdade, né? Então, isso é muito importante, a questão de cultura. Por mais que tenha projetos, a questão da nível federal, quando é questão local, tem mais proximidade. Então, eu vejo que coisas locais atraem e as pessoas estão mais engajadas. Então, a questão de SIC e aí a questão da CDL e de lojas, que eu vejo que tem uma união muito grande, né? Sim, com certeza. As instituições, vocês fazem muitos eventos juntos, estão praticamente em todos os eventos aqui, né? De negócio, né? Estão sempre envolvidos. Esse ano, a gente, junto com a UCS, né? A gente foi feita uma pesquisa também com o colaborador, com o empresário e com o consumidor, né? Com o consumidor, né? E foi bem bacana, porque, então, assim, a gente viu qual é a demanda, né? Por exemplo, qual é a qualificação para a gente ir oferecer o curso, que realmente aquelas empresas, principalmente os lojistas. Ali não entrou muito a indústria, foi mais comércio e serviços, né? Mas foi bem bacana o resultado, né, João Paulo? Fizeram uma pesquisa muito interessante na Ux. É, e presencial. Apresentaram, é, apresentaram o resultado lá na CIC. Para os associados, né? Para os associados, né? E é bom saber o que as pessoas estão pensando do outro lado, né? É, porque, assim, muitas vezes a gente, como entidade, a gente quer oferecer uma palestra, um curso, e daqui a pouco não é isso que o empresário está necessitando, né? Por exemplo, hoje também participei de uma reunião online com a Federação, né? Então, várias CICs, né? E não só CICs, mas também tinha a CDL, tinha o pessoal da junta comercial, até de universidades, estão pensando junto em construir um fórum, tá? De microempresas, né? Então, ali foi levantado vários assuntos. Nós, como CIC Nova Prata, a gente se enquadra... Eram quatro eixos. O eixo que a gente se enquadra mais é a gestão e educação empreendedora. Então, quinta-feira, vou estar representando a CIC de Nova Prata, representando o nosso presidente lá. Nesse fórum, né? E também vamos contribuir lá em Porto Alegre com algumas ideias de projetos que a gente pode desenvolver, não só em Nova Prata, mas na região e até mesmo no Estado, né? Então, assim, é a união de organizações da sociedade civil, junto com, muitas vezes, o público-privado e as organizações, né? Todos os setores unidos pela mesma causa, né? Que é a sobrevivência desses microempreendedores também, né? E nós voltando lá para o início, como é que, vamos dizer assim, foi a história? Quando que foi inventada a CIC? Quando que foi a fundação? Em 1938, vamos ver aqui. A Ana Maria falou antes, né? Começou no Café Gaúcho, um bar que tinha lá, acho que uma conversa de bar. Resolveram fazer. Como é que é? Começar? Assim, uma nova entidade e tal. Foi em 3 de abril de 1938. É. Então, vai fazer 85 anos. 85 anos. O ano que vem, Nova Prata faz 100 anos e a CIC 86 anos, né? Basicamente, quase a idade do município. Do município. Tem muita história. Seis anos de diferença, né? Seis anos que eram emancipadas, já criaram a CIC. Criaram a CIC. E depois disso, vamos dizer assim, criaram a CIC. Os primeiros lá já eram nesse formato? Ou tinham algumas diferenças lá no início? Por quê? No início era uma associação, né? Até se tornar uma câmara, né? Então, antes era uma associação. Então, a gente pode falar também um pouquinho, né? João Paulo, da sede nossa, né? Ela já tem 23 anos. Isso. A pedra fundamental foi até aqui, ó. Em 1988, foi lançada a pedra fundamental. Em 89, início das obras. E 9 de 11 de 2000, a inauguração. Então, é 23 anos. 23 anos. E antes era onde? Antes era no prédio ali da esquina onde tem a Imoprata. Ali que tinha o antigo Banco Santander. Sim, sim, sim. Foi muitos anos ali. E aí, as palestras, os cursos eram feitos no Hotel Coroados. E agora, por isso que é a evolução. A evolução. Começou pequenininho ali. Isso, em uma sala pequena. Uma sala pequena. Os começos são sempre assim, né? Tipo, pequenininho. Tudo tem o começo. Tudo tem o começo. Eu vejo por nós. A gente começou lá numa sala bem menor. Agora, a gente já veio pra essa aqui. E a gente já vai vendo a evolução aos pouquinhos. Mas o início de tudo é realmente pequenininho. Uma coisa que cresce ali grande, às vezes, é um monstro. A coisa tem que ser realmente pensada. Vai tendo evolução. E eu vi todas as instituições. Foi assim, né? É uma ideia. União de pessoas. E colocar em ação. Os empresários de Nova Prata. Contribuíram muito, muito, muito pra construção do centro empresarial, né? A prefeitura entrou com o terreno e os empresários. Foi tudo doação. Praticamente doação. E aí, colaboração também da própria CDL e o Cinde Lojas também contribuíram, né? É por isso que agora vocês têm um grande espaço lá, muito bom. Onde a gente tem as locações de sala também, né? A gente sobrevive dos associados, né? Da mensalidade dos associados, mas também das locações de salas. E aí, nós vamos entrar numa coisa. O que que vocês oferecem lá de benefício? Pra entender um pouquinho, né? Tem a instituição, tem a parte que vocês... E depois eu quero salientar a questão do parceiro dos voluntários também. Que você tinha mencionado em uma conversa, né? Que é um grande braço ali, né? Um braço social. Um braço social da instituição. Mas, entrando nessa parte, do que que a SIC oferece, né? Pros seus associados, no caso, né? Então, assim, o produto e serviço hoje da SIC, a gente tem o convênio com a Federação, que é a nossa mãe, né? A gente brinca sempre falando que é a nossa mãe. Então, a gente tem o crédito certo da Federação. Então, todo associado, ele tem o direito, né? De se cadastrar através da Federação no crédito certo. Não é pago nenhuma anuidade, nada. Só quando, por exemplo, vocês como associados, vocês fazem o cadastro. E quando vocês querem consultar algum CNPJ ou CPF, só é pago um valor também bem simbólico, por ser associado à entidade. Mas não é cobrado nenhum valor mensal, tá? Como outros créditos. A gente tem o certificado de origem, né? Que é para exportação. Também através da Federação. A gente também oferece cursos e formações através da Junior Activement. Inclusive, a semana passada, estive eu e a colaboradora do financeiro, em Porto Alegre, no evento de encerramento do ano da Junior Activement. Onde o Jorge Gerdau, ele era o entrevistador. Então, ele entrevistava vários outros empresários, né? Olha que bom, né? E foi um evento muito bacana de participar, enfim, né? De ver que, assim, grandes empresas que se destacam no Estado, elas também olham toda essa questão educacional e social, né? É muito relevante, assim, a gente participar desses momentos e eventos. A gente é uma entidade também associada à CIC Serra, tá? Só está atrapalhando, deve ser 17 municípios, né? Das CIC Serras, eu acredito que seja 15, 17 municípios. A gente tem parcerias também, tá? E convênios que oferecem descontos em alguns serviços, né? Então, os associados podem estar oferecendo algum desconto de serviços por ser associado e para outros associados. Então, a gente tem o Bonoto, que é o despachante, o CIE, que também, quando se precisa de um estagiário, aí tem um desconto especial só para aqueles associados SIC. A Odonto Clínica, a UCS, Nova Prata, também dá alguns descontos. O Senai, cursos do Senai também têm descontos, né? O nosso associado. A Ótica Mais, o Cicobi, o Cicred, através dos créditos, né? E a Conexia foi a última empresa a assinar parceria e convênio conosco. Então, tem vários serviços, vários benefícios, né? Muitas vezes a gente até falha em não divulgar tanto, né? No dia a dia, mas tem vários benefícios. Tem vários benefícios. E outra coisa também, que a SIC sempre se envolveu, desde trazer a BR, federalizar a BR para 170, né? Ali, foi a SIC que trabalhou muito em cima disso também. O asfaltamento do aeroporto também. Ah, todas essas demandas, vamos dizer, aqui para a região. Isso. Ela teve uma mãozinha ali da SIC para, vamos dizer assim, buscar esse investimento. É, as demandas que vão surgindo, né, João Paulo? É, as áreas industriais, né? Também foram envolvidas, né? Sempre ficaram envolvidas com a área industrial. Vicente Paludo, o berçário industrial, Carlos Eugênio Ponzoni, e o berçário industrial, Prefeito Mário Minas. Então, a SIC sempre esteve envolvida, ajudando nisso. São três pós-industriais aqui. É, junto com o município, né? Isso. Engajado com o município. Envolvida, né? Junto. E, no caso, tem a parte das parcerias, tudo. E uma coisa que é importante, aquele dia a gente estava conversando, né? Que tem a questão dos benefícios, tem toda essa parte, mas eu vi que eu não sabia tanto a parte social, tá? Por mais que tinha parte ali, porque para mim era muito, SIC era indústria. Eu estava sempre com a minha cabeça, quando eu escutava SIC era indústria, indústria, indústria. E aí, quando você tinha mencionado a questão da parte social, né? E a questão cultural, eu soube, né? Por causa do programa, né? Mas a questão social, que eu vi que também são muito fortes. Então, a questão do braço ali, parceiros voluntários, eu achei muito interessante o trabalho, né? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês como é que funciona, né? Esse braço aí do parceiros voluntários. Como é que, o que é feito, né? Porque eu vejo, às vezes, ah, parceiros voluntários estavam ali, aqui, só que eu não sei, né? Às vezes, o que que é, né? Porque, às vezes, as pessoas estão vendo ali, mas não sabem nem o que que é. Estão ajudando, né? Mas não sabem o que que é a instituição. A Ana Maria, que é especialista nessa área. Eu entrei 13 anos, né? Eu nasci, que é 13 anos atrás, para coordenar parceiros voluntários, né? Então, eu como professora também, então, eu tenho todo esse engajamento, assim, né? Junto com a parceiros. Então, a parceiros, vou te explicar, ela é o braço social da SIC. Ela é uma ONG, uma organização não-governamental. Ela foi criada, idealizada, né? Através do empresariado gaúcho. E a grande idealizadora foi a dona Maria Helena Johan Peter, que é a esposa do Gerdau. Então, no início ali da ONG, a questão do voluntariado organizado, né? Ela tinha quatro programas, o voluntário pessoa física, o voluntário pessoa jurídica, dentro das escolas tem o Tribos nas Trilhas da Cidadania, que é o que mais se destaca aqui em Nova Prata, né? É a questão das tribos. Talvez porque, quando veio a ONG para cá, ela foi inaugurada em 97 no Estado. Antes, nem tinha a lei do voluntariado. A lei do voluntariado, ela só veio um ano depois, pelo Fernando Henrique Cardoso, em 1998. E a unidade em Nova Prata, ela veio através da Prefeitura, da SIC, Secretaria de Educação e o Instituto Vipal, na época, né? Então, o nosso marco, braço, carro-chefe da unidade nossa é Tribos nas Trilhas da Cidadania. Inclusive, há 15 dias atrás, a gente sediou o Fórum Regional, onde a gente reuniu ali 350, mais ou menos, 350 crianças e jovens. Então, no início, era um programa só para os jovens, era para trabalhar a questão do voluntariado com os jovens. Mas isso foi crescendo, assim, essa cultura, e a gente tem na educação infantil. Então, trabalha as três trilhas, que é a educação para a paz, o meio ambiente e a cultura. Então, desde pequeno, a gente já está trabalhando a questão do voluntariado com as crianças e a cidadania, né? Também, a semana passada, estive numa formação da parceira dos voluntários, então, vem algumas mudanças, né? E acho que a gente está bem dentro do que a ONG está propondo. Hoje, a ONG propõe também assessoria, capacitações para as organizações da sociedade civil, né? Que são as entidades que recebem o voluntário. Mas, a comunidade, a gente vai ser mais flexível e a gente vai poder caminhar conforme o que a nossa comunidade, a nossa cidade precise, né? Então, a gente já vinha, já, nesse formato. Então, para nós, não vai ser nada difícil da gente caminhar dessa forma, né? Mas, é o carro-chefe, ele nosso... Eu nunca vi tanta criança reunida, que nem aquele dia. Isso, e eles se sentem orgulhosos em vestir a camiseta, né, João Paulo? Eles são tribeiros, assim. É um projeto muito bacana, que a gente se emociona. A gente vê professores que estão lá desde o início, né? Do caminhar, do início da unidade aqui, e até hoje fazem parte. Tem pessoas entrando e que os pais também podem participar. Enfim, é muito bacana esse projeto. E me conta um pouquinho, tipo, por exemplo, assim, o que que ele... Um projeto específico, né? Só para eu entender, né? E a pessoa que está ali em casa entender, tipo, um projeto que foi feito ali para exemplificar, vamos dizer assim, traz, né? Organiza esse voluntário, né? Por isso que é um voluntariado, vamos dizer assim, organizado. Mas para a pessoa entender um projeto, né? Tipo, um projeto específico ali pelo... Que foi ajudado ali pelos parceiros voluntários. Por exemplo, né? Eu vou dar exemplos do que já aconteceu e que continua, enfim. A primeira premiação que a gente teve numa escola foi a escola 11 de agosto, estadual, 11 de agosto, com o projeto Doutores da Alegria, onde os jovens se vestiam de palhaços e iam visitar os doentes no hospital. Esse, devido à pandemia, né? Se parou e hoje ainda não tem continuidade. Mas é um projeto que foi bacana e foi premiado, né? Depois a gente teve projetos como a escola Reinaldo Querubini, com vários projetos, viajando na leitura, onde os jovens vão nos ônibus com livros. Um momento para o pessoal ali que está utilizando do ônibus possa ler, maloteca, tendo recolhimento do óleo, para depois fazer o sabão, as tampinhas. Esse eu já vi. Esse eu já vi aqui. Em algum lugar eu vi que tinha esse programa. Vários fazem. A Guerino Somavila, por exemplo, que é as mais antigas, né? Que eu estou dizendo assim, as escolas que estão desde o início. Eles também recolhem as tampinhas e depois entregam para o Rotary para a compra de cadeiras, né? De rodas. Então, tem várias ações que podem ser desenvolvidas e pontuais. Com os pequenos, é mais difícil, né? Então, às vezes, a questão da educação do trânsito, atravessar a faixa, ou recolher o lixo aos redores das escolas. Então, cada escola faz do seu jeitinho ações pontuais, né? Mas que pode se tornar um projeto futuro. E hoje, mais ou menos, sabe quantos voluntários tem? Hoje, de tribeiros, assim, nas escolas, a gente tem 500. 500 tribeiros, é. É uma turma boa, né? Isso aí. Há empresas que são cadastradas como voluntárias, a gente tem 12. A gente tem, eu acho que, 10 organizações da sociedade civil que recebem nossos voluntários. Por exemplo, a PAI, a BEM, as CODEF, os Bombeiros, a Casa Madre Gentilha, a Casa do Idoso, né? Todas as entidades aqui do município são cadastradas. Inclusive, a São Francisco de Assis, em Nova Bassano, também é cadastrado conosco, né? Claro que, assim, devido à pandemia, a gente diminuiu um pouco essa questão de encaminhar voluntário. Mas, na semana passada, a gente teve um voluntário se cadastrando para iniciar um projeto voluntário dentro do hospital. Então, está retomando, né? Os pouquinhos a gente vai retomar. Voltando ao normal. É, voltando ao normal. E essas 500 pessoas, crianças, acabam os outros, um irmãozinho vendo, né? Multiplicando. Multiplicando, né? Multiplicando em casa. Vai contagiando. É, até a questão de jogar o lixo fora do carro, sabe? Eles vão aprendendo na escola. Pai, não joga o lixo fora do carro, da janela. Influencia, né? É isso. Influencia na educação do meio ambiente, enfim. Entendi. A questão da SIC, né? A gente tem o braço social. A gente falou da parte da cultura, né? E a parte de fomento da indústria, você tinha mencionado a questão de estar em envolvimento, né? Para o fomento regional. Pelo que eu entendi, né? No momento que vocês... Esse braço da indústria, do comércio, eu me conto um pouquinho o que vocês fazem para fomentar essa parte, né? No caso de comércio, serviço e indústria. Primeiro, vamos para o comércio, que a gente está mais, né? Vamos dizer assim, situado, que a gente está toda hora indo no comércio, né? Fazendo compra, né? O que vocês fazem ali de ações, né? Que eu vejo, muitas vezes, ações em conjunto com as outras instituições. Tanto na feira que teve, vocês estavam lá, né? Então, me conta um pouquinho sobre isso aí. Na verdade, a gente trabalha juntos, como a gente falou. E a maioria dos associados, o exemplo do meu, nossa empresa lá também, associada com SIC, Cine Lojas e CDL. Então, muitos são sócios, são os mesmos sócios, associados. Nas três entidades. Nas três entidades. Então, é. Vocês tinham mencionado a questão de pesquisas, né? Demonstração. Oferecer cursos, palestras, né? A capacitação, as qualificações, tudo isso a gente vem desenvolvendo. E agora, para o ano que vem, você pretende fazer mais, oferecer mais capacitações em conjunto dentro dessas demandas que surgiu ali na pesquisa, né? A questão de qualificação mesmo para os colaboradores das empresas. Então, na questão de comércio é mais a capacitação, isso? Isso aí. A questão de serviços também? Isso. E a questão de indústria? A indústria, a indústria, o que a gente observa, né? A indústria, quando ela quer uma qualificação, ela quer dentro da indústria mesmo. Dentro do seu local, né? Do seu local. Porque já tem mais colaboradores e tudo. Então, a gente também pode estar em parceria com o Senai, com outras instituições, e estar oferecendo essas qualificações para a indústria. E também a questão de, vai surgindo demanda, por exemplo, eu lembro que uma das demandas foi a questão da telefonia, que não estava pegando direito dos berços industriais ali. Então, através da SIC, aí junto, né? Como entidade, então vai, solicita. Então, tem uma força maior quando entra a entidade, né? Então, a entidade é para isso. A gente representa a classe empresarial, né? A representatividade nossa é muito grande, né? Então, me parece. Até porque vocês mencionaram de trazer algumas, vamos dizer assim, algumas questões de rodovia, né? Que vocês tinham comentado. Isso. O berçalho industrial. Como é que foi essa questão do berçalho industrial? Que daí agora é a questão da indústria, né? Quem que, vamos dizer assim, teve a iniciativa? Foi a SIC, junto com o município? Junto com o município, né? Sempre junto com o município, aí vai em busca de créditos para construir. Eu lembro que a última foi junto com o Cicred, né, João Paulo? Isso. E sempre foi trabalhando junto com o poder público. Até hoje é seguido, né? O pessoal pede alguma coisa, demanda ajuda, né? Com a entidade que faz mais força, né? Com as três entidades e mais o poder público. Somando, dá. Fica mais forte, com certeza. O aeroporto, por exemplo, foram anos, né? De luta para conseguir o espaço e adequá-lo, né? Então, hoje já... Hoje está registrado, né? Hoje está pronto, né? Pronto. Pronto e funcionando. O asfalto, antes foi trabalhado para ampliar ele, fazer o tamanho normal, que precisa. Exigido, né? Pela ANAC, acho que é. E aí, depois foi o asfaltamento também. É que é aumentado, né? Eu sempre lembro, o ex-presidente Edson sempre dizia, salvando uma vida já pagou o asfalto. Pagou. Com certeza. E tá... A gente, às vezes, acompanha, acha que não, mas está sendo bastante usado. Usado e principalmente para a região, né? O pessoal de Guaporé utiliza a Serafina. É, porque eles não têm. Veranópolis também. Não tem, pois é. Veranópolis agora não. Gostei, mas já tinha. Veranópolis cruzava aqui também. Sim. Toda a região. E a questão do asfalto, quarta também, né? A gente vai ter uma reunião almoço junto a um evento promovido pelo Coré de Serra. Então, convidou também as três entidades. Nós, como SIC e por fazer parte da SIC Serra, a gente tem bastante conhecimento, igual o João Paulo disse, a gente tem o ex-presidente Edson, que estava na SIC, como presidente da SIC Nova Prata, e depois ele, como presidente da SIC Serra, nesse período de transição ali para a questão da BR, voltar a ser, né? RS 470, voltar a CBR 470 para a reforma. E hoje se fala na duplicação de Bento até Nova Prata. Então, vai ter o pessoal da concessionária, todos ali e vários prefeitos da região, porque a gente vê que, como você disse anteriormente, Nova Prata é o centro do polo regional, micro-regional aqui, né? Então, a gente está sempre em busca de... E uma duplicação cairia bem no caso para desafogar um pouco, né? Porque a questão de serra está indo ali para frente e para trás. Ali o que demora é sair daquela serra, daquelas voltas ali, né? É, tem muita demanda aqui, né? De estrada. Passo fundo também, né? Dá muito acidente aqui, né? Sim. 324 também. Então, acho que vai estar na pauta também essa? Sim, vai a de André da Rocha também. São várias estradas ali na pauta, são das estradas aqui da... É, nós somos malos, né? Aqui na região, tu vai a Antônio Prado, pega a chão. Vai a Guaporé, pega a chão. E é tudo... O resto do povo tem que se espreitar também ali, né? Para fazer o povo asfaltar tudo, né? Um trecho curtinho, né? Sim, sim. Seria aquelas coisas para fazer. Mas, infelizmente, no Brasil é assim. Está 470 aqui entre André da Rocha e Barretos. Acho que faz 50 anos que falam que iam terminar e asfaltar. Até hoje está ali nessa... Chove e não molha, como diz. Olha, pessoal. Então, é bom esses encontros que a gente vai ter, que nem amanhã. Quarta-feira, né? Quarta-feira, é. Vila Flores vai ser. Uma pressãozinha, vou dar uma pressãozinha. Aí ali também, está envolvido o Coréia de Serra, a CIVI de Veranópolis, CDL de Vila Flores. E Nova Prata entra a CIC, Cinde Lojas e CDL. Outra coisa que a gente faz também para a indústria, agora foi diminuída, mas essas visitas, né? Que foi feita, Tramontina uma vez, foi feita na Vipal. Na Vipal, na Artemobili, né? Na Artemobili. Até para os próprios empresários, diretores nossos, associados. E ver como que funcionam as empresas, né? Então, a gente teve duas visitas. É, o que eu vi... Quer ver se vamos visitar a Tramontina também? Está na... Está na lista. Está na lista. A gente vai visitar a Tramontina. É o que eu vejo esses eventos, né? Esses eventos são muito legais. Que o pessoal que traz ali, o Tramontina ali que veio, esses eventos ali na CIC, eu vejo que tem muito engajamento da parte dos empresários, né? Então, sempre quando traz, traz pessoas relevantes aqui, vamos dizer assim, até para os negócios, né? O aprendizado que traz, às vezes um particular não ia conseguir trazer os nomes que as instituições como vocês trazem. Com certeza. Essa é a última aqui, na verdade, porque é a CIC Serra que pediu, eles queriam fazer na região, então a gente cediou o espaço aqui. Acho que da região é o maior espaço. É, a gente tinha o espaço e tudo, e no fim a gente organizou junto com a CIC Serra, né? Isso. É uma palestra. E para o ano que vem a gente já tem uma meta, mas a gente vai deixar ainda, né, escondidinho. Ainda não vamos dar o nome. O spoiler ainda não, mas a gente já tem o nome para o ano que vem. Olha. Os 100 anos de Nova Prata merece. Os 100 anos de Nova Prata, né? No caso, para participar dos cursos ou para ser um associado, né? Eu queria que vocês passassem um contato, né? As formas, né? As redes sociais também, se vocês têm, né? A questão do site, podem passar aí. Então tá, empresa, né? Que ainda não seja associado. Venha conhecer, né? A CIC, então fica ali na Avenida Cônigo Pérez 612, no primeiro andar. Então, as colaboradoras hoje é eu, como executiva, a Liege como administrativo, né? E a Vívia, que é a nossa estagiária. Então, conversando com qualquer uma das três, a gente marca um horário, vem tomar o café e conhecer um pouco mais, né, da entidade, nos visitar e também pode entrar em contato pelo telefone 3242 1264 ou nas redes sociais, página do Instagram, Facebook, né? Pode entrar em contato conosco que a gente... Com certeza, tenho ditado, juntos somos mais fortes, então, mais gente que tem unido, mais cresce. Todo mundo vai bem, todo mundo. A cidade cresce, as empresas crescem, vai ter mais emprego. Então, acho que vale a pena se associar em uma das nossas entidades ali. Perfeito. Quero agradecer a vocês, tá? Por esse tempo aí, né? Apesar que é tudo muito corrido hoje em dia, né? Vocês tiraram esse tempo pra essa nossa conversa, né? Que foi produtivo porque eu fiz, vamos dizer, com todas as instituições e eu noto que cada uma tem sua parte, né, no fomento aqui regional. Então, às vezes tem braço social, né? Tem braço cultural, tem braço empresarial, né? Então, uma união ali de todas as instituições, cada um fazendo sua parte e juntos realmente Ficam mais fortes. É, uma complementa a outra, né? Até a gente tem associados, né? Em Navabassano, Vila Flores também tem, né? Sim. Veranópolis. A gente tem associados também de Veranópolis. Veranópolis é associado. Então, eu quero agradecer, né, vocês aí que estão assistindo, tá? Quem não é associado, se associe, né? Vai conhecer, quem não é voluntário também pode ser voluntariado. De forma organizada, né? Então, isso aí é muito bom. Quero agradecer a vocês pelo tempo de vocês também, né? Ter assistido nós até agora. E mais um episódio finalizado. Um grande abraço. E quem não segue nós no YouTube, no Instagram, nos sigam. E até a próxima.